Pronto, agora está tudo feito aqui ó, começando por aqui, vem aqui, vem essa aqui, a carne de porco, aqui ó, as comidas, trabalho, dia concluído, trabalho feito, dia concluído, então é isso. Agora, mas não está concluído ainda aqui as panelas que ainda vou guardar, aqui, lavei as panelas, já limpei o fogão, aqui, já limpei o fogão, agora só que o meu patrão é tão inteligente, que foi acender o fogo com a panela em cima na frente e quebrou o brilho, aí já vou organizar a pia, já limpei, agora falta só guardar aquelas coisas e colocar essas coisas, tampar e colocar tudo na geladeira, não, não, não é só geladeira, vai a geladeira de guardar as comidas lá dentro, fica lá dentro. Essa daqui é só para guardar, é só de colocar o básico do dia a dia.